Música Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Se se afeta a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Música 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 Música